Música Ok, às 10 horas e 30 minutos, com as presenças dos vereadores dessa comissão, Pedro Patrícia e Cláudio Neidolim, e como nosso assistente é o vereador, o Iucinda Tabu, não havendo porra regimental, o presidente somente dos dois vereadores citados, Pedro Patrícia e Cláudio Neidolim, desde que havia a terceira reunião ordinária da Comissão de Orçamento de Finanças Públicas, do dia 16 de 2022, do plenário Camil Caron. Assessor Lí, a minha presença aqui hoje seria para notificar uma data de uma audiência pública. Ela fica prejudicada ou eu posso... Não, vereador, vou... Através da... Música 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 Música